O projeto Lugar de Mulher é situado em um contexto de paisagem urbana diversificada quanto a questões de classes sociais e usos do espaço, no bairro Frei Damião, na cidade de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Após a formação do grupo de mulheres e por meio de capacitações realizadas Pesquisando a mente, na Escola Estadual Dr. José Fernandes de Melo, o projeto também contava com acompanhamentos e orientações dos pesquisadores do GEPU, grupo de pesquisa em urbanização, políticas e projetos fisico-territoriais. O Lugar de Mulher levou para as participantes a compreensão, desde noção de escalas e proporções, contato com medidas e soluções projetuais de layout até propostas de plantas baixas e ideias de ambientação a partir do uso de materiais reutilizados pelas próprias participantes. Da mesma maneira que tem investido em disseminar técnicas regionais e sustentáveis, tipos e funções de materiais construtivos como forma de driblar a inadequação de suas moradias e trazer mais qualidade de vida para si e para sua família. O Lugar de Mulher foi importante para mim, para que eu desenvolvesse novos conhecimentos e abrisse meu próprio negócio. Eu particularmente, eu acho que eu vou colocar a mão na massa para você fazer alguma coisa. Obrigado. 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 Obrigado.